Música É, não digo amargo, né, mas poderia ser um placar melhor. Nós tivemos as melhores chances do jogo, né. Então, a gente volta a falar isso daí, a gente trabalha, 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 mas na hora do gol ali é o estado de espírito do jogador, a tranquilidade, a competência, é tudo isso que faz com que o jogador ponha a bola para dentro. E a gente está pecando ainda nesse momento aí, né. Não sei se é a pressão, eu não sei, os jogadores realmente fazem tudo certo, mas acabam não fazendo o gol. Mas eu quero deixar bem claro que o time fez uma grande partida, cumpriu tudo aquilo que a gente queria, né. E eu acho que hoje faltou realmente um pouquinho mais de opção ali para o ataque para a gente poder vencer o jogo, né. Mas dentro das circunstâncias o time foi bem. Bom, Marcio, você falou aí do ataque, né, mas essa partida a gente até durante a semana via você trabalhando também intensamente a defesa. Foi uma prova de fogo para a sua defesa, onde ela foi aprovada ao final da partida com esse empate, até porque no finalzinho a pressão foi bem grande do Boa. Foi, foi. É lembrar um lance ali, né, que eu acho que diz tudo o que a gente falou durante a semana, né, o porquê da colocação do Mirita ali, né. Teve uma bola no segundo pau que o Mancini ganhou do Rafael Cruz, né, que se não fosse um jogador tão alto... Daniel Cruz. Daniel Cruz, fatalmente ele tinha feito o gol. E aí ele conseguiu neutralizar, a gente colocou o Mancini em cima desse jogador e ele foi muito bem na partida, neutralizou e quando teve condição foi para o ataque. Eu acho que eles estão de parabéns. Fizemos uma partida inteligente. Só pecamos realmente nesses lances aí de poder marcar o momento, né. Criamos o momento, mas não marcamos. Bom, Marcio, você atribui esses momentos que foram criados e não concretizados a uma má sorte, vamos dizer assim, uma falta de sorte, porque no primeiro chute do Carlos André a bola pegou na trave, depois que o goleiro defendeu. No chute do Pituca ali no segundo tempo, ela pegou na trave também, no pé da trave. E no chute do Paulinho, uma grande defesa do goleiro Daniel do Boa. É falta de sorte ou você acha que essa presença de espírito está faltando mesmo? É um complemento, né. Eu acho que a sorte, um pouco de competência, um pouco de tranquilidade, eu acho que tudo isso juntando faz com que a gente possa fazer os gols. Bom, Marcio, em relação a dois jogadores, eu queria perguntar para você, que na minha opinião foram destaque durante a transmissão o Diego Pituca, que criou oportunidades, defendeu muito bem, e o Rodrigo Tizen, que tinha uma função nesse jogo, anular o Tchou, e ele praticamente não pegou na bola, a não ser na falta, né. Você passou e eles com êxito fizeram aí o que foi passado, né. Foi, foi. Eu acrescento nessa lista aí a atuação do Carlos André, que entrou numa partida difícil, né. Um jogador que não vem jogando, mas teve um volume de jogo muito grande, conseguiu criar as melhores chances ali do Botafogo. Então, também, é claro que os dois realmente fizeram uma partida muito boa, mas já vinham jogando, né. Então, não é surpresa para a gente. Agora, o Carlos André, sim, entrou num jogo onde era realmente uma chance que ele tinha que mostrar, ou sim ou não. E, graças a Deus, ele foi bem. Tem mais algum jogador nessas condições, assim, que você já chega para um processo final desse sim ou não, Marcos? Como assim? Dentro do que jogou, dentro do elenco, tem mais jogadores aqui que ainda passam por esse crivo do sim ou não. Carlos André, você já percebeu que é um jogador que pode ser útil até o final da competição, né. Ah, com certeza, né. Eu acho que a gente tem que dar muito mais. Esses jogadores que estão entrando, principalmente os garotos, eles têm que realmente mostrar um pouco mais para que a gente possa ter confiança de colocá-los. Hoje não era um jogo onde a gente tinha 40 mil pessoas no estádio. Você imagina se tivesse 40 mil pessoas. Então, é complicado. Agora, o momento que eles estão entrando é um momento difícil. Um momento onde hoje não poderíamos perder. Então, é muita pressão em cima da cabeça dos garotos, a gente entende também, mas não tinha outro jeito. Eles tinham que ir para o jogo e ser cobrados como eles foram. Queria te perguntar a respeito dos jogos, a sua opinião desse horário. O Zotti saiu reclamando bastante, até porque ele falou que o desempenho dele não foi aquilo que ele esperava, até pela alta temperatura do jogo. Qual a sua opinião sobre os jogos às ondas? A torcida vem, comparece, mas para o jogador é muito ruim, para o técnico também, né. A parte física é muito ruim. O jogador não pode realmente ter uma performance de excelência, porque chega no segundo tempo e você vê que as equipes cansam, porque a intensidade do futebol hoje é muito grande. Talvez, em anos atrás, a técnica seria mais refinada, mas a intensidade seria bem outra, né. Não era essa intensidade que se joga hoje. Então, realmente, esse horário é um horário ruim, mas não sou eu que tenho que ver isso daí, né. Eu acho que as pessoas lá em cima é que tem que olhar isso daí para o melhor futebol. Agora, a gente entende também que é um horário bom para a nossa torcida, né, o pessoal vem, depois vai almoçar com a sua família. Então, isso também a gente leva em consideração. Ô, Márcio, analisando o resultado friamente em função da rodada, as circunstâncias, o Botafogo vem aqui com muitos desfalques, jogando fora, a equipe do Boa não poderia deslanchar dentro da competição. e aquela disputa individual do Botafogo no mano a mano com o Boa, dos seis pontos, levando quatro, o Boa só um e não pontuar em casa. Foi uma boa rodada para o Botafogo e um bom resultado aqui também. Foi, dentro das circunstâncias que foi o jogo, né. Hoje, até me passaram ali que o Dorival, num jogo contra o América, que o Santos foi derrotado, reclamou, né, perdemos dois jogadores, né. Então, é difícil, né, perder dois jogadores já é difícil. Você imagina perder sete do jeito que a gente perdeu. Em relação a reforços, você, a gente não conversou sobre a chegada do Leleco, parece que a diretoria, semana que vem, já pode anunciar até mais duas contratações. Como é que você está vendo essa movimentação da diretoria para te dar ferramentas no decorrer dessa Série C? É, deixar bem claro para o nosso torcedor, né, que a nossa diretoria está fazendo todos os esforços para que a gente possa trazer jogador de qualidade para o Botafogo. A gente gostaria de trazer até um nível acima desses, mas é muito difícil hoje o futebol. Esses jogadores custam muito caro, então nós não temos esse recurso no momento. Então, nós temos que ir no conhecimento, falando com um, com outro, às vezes trazendo um jogador que tem uma qualidade. Eu cito o exemplo do Zotti. O Zotti veio com um salário muito abaixo do que ele já ganhava no Vila. Mas ele veio pela amizade, pela condição que a gente tem, o conhecimento que tem desse jogador, por tudo que a gente fez junto, né, dentro do Vila. Então é dessa forma que a gente vai tentando. O presidente também liga para um amigo dele, pô, me ajuda aqui para trazer um jogador melhor, de uma qualidade melhor. Mas a gente queria que o nosso torcedor entendesse que hoje não é fácil trazer esse jogador. A gente está tentando de todos os jeitos. A gente vai conseguir, até pelo conhecimento que a nossa diretoria tem, pela nossa comissão que tem, modéstia à parte, tem bastante conhecimento dentro do futebol. A gente espera que a gente possa conseguir um jogador assim, de um nível acima do campeonato. Só para fechar com você, diante disso daí também, até pelo número de desfoques que você citou há pouco, o elenco do Botafogo também vem te atendendo, né, Marcio? Ah, com certeza. Os jogadores estão se dando, se doando, fazendo o máximo, né? A gente entende que é um momento difícil. E, mais ou menos, eu falo, você perder sete jogadores de uma equipe, é a tua equipe toda, não tem conjunto. Então, você tem que trabalhar durante a semana ali, mexer algumas peças até fora de posição, para que você possa acrescentar, às vezes, uma altura, às vezes, uma velocidade, às vezes, uma marcação, né? Para que você possa, no todo, não sentir tanto. Mas, é doído. Sete jogadores é muita coisa.